Confesso que te amei, confesso Não coro de eu dizer, não coro Pareço outra mulher, pareço Mas lá chorar por ti, não choro Fugir do amor tem seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver que não esqueço Mas perdão não te peço Sei que me peças primeiro De restos a teus pés Perdida te adoei Até que me encontrei perdida Agora já não és na vida o meu Senhor Mas foste o meu amor na minha vida Não penses mais em mim, não penses Não estou nem para te ouvir por carta Confenses as glórias, confenses Estou farta de saber, estou farta Não escrevas mais nem penses Quero que tu me diferenças Dessas que a vida te deu A mim já não me pertences Mas vai vencer-me, não vences Porque vencida estou eu De restos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei perdida Agora já não és na vida o meu Senhor Mas foste o meu amor na minha vida Agora já não és na vida o meu Senhor Mas foste o grande amor na minha vida